Salve rapaziada do canal Rainha Pesca Galera, tá eu e o patrocinador Jefferson Costa aí Logo cedo, domingão Já tem um ali E a outra tá aqui Ainda tá engatada, ó a varinha Ó Ó Tá aqui, ó Ó lá Uma varinha de mão, tilapinha Tilapinha Vou pegar aqui, moçada Vou mostrar pra vocês Ó uma negada Tilapinha aí mais ou menos uns 300 gramas Show de bola, moçada Na varinha com coco No coco 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 novo até é verde É coco seco, não é coco no verde Vamos ver quem pega primeiro Parece que foi eu hein garoto Ó, soltou Ó lá Ó lá Ó o cara aí Ó, ó Vai que vai hein Vamos gente, vamos gente Vai que vai hein moço A varinha Enforça mais o quebra Ó A varinha Ó o bicho lá Ó o bicho lá Ó Ó Ó Pra cozinha agora hein Ó Isso vai pra vida Vamos moçada Isso é devolvido galera Isso vai pra vida Vai pra vida Aí sim moçada Epa moçada Opa O bicho é forte É um tambaquezinho Um pacuzinho A briga tá grande Apareça moço Dei as caras aqui Ó Ó Ó É bem o que eu falei Que é no pacuzinho A briga é grande demais Assim você desconfia Pega ela aí Vem cá garotão Certo Vem a vida Aí sai galera Pessoal gosta muito Ah pegou Parece Pegou Apareça logo Ó é tilápia moço Ó aqui ó Ó Ô bicho é bandida Tuba Ó Que tipo Ai tem a porra Ó Deu colar 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 Ô Que labia preta Hei Eita rapaz Tu lá Ó Tega trancinha moço Vem cá garoto Vem cá Vem cá Vem cá Aí negada Parabéns Pra você Vamos lá Onde ficou Parabéns Pra você Curada da porra Vendo aí né Pescador Nutella Ó negado Ó Ô Ô louco meu É tilápia É tilápia Mas tá forte demais Pra ser tilápia Mesmo assim É não Pra cozinha Que puxada Linda Vem moço Tira ela aí Passeio Passeio Puxa ela aí Quem morda é ele Quem morda é ele É isso aí Tava limpando ali Me deu um mordido Passeio Pescador Nutella Com medo de o peixe morder É pra vida A rocha Tome Safado Seu é esse Que lápis É Certeza A linha cantando É não Botou força agora Pra cozinha de novo Ó Ó o outro Ó o outro Dublé 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 Pra não ficar com inveja Bota pra cima Pra ver o que é Bota pra cima Dublé aí galera Ó Doce pacuzinho Ó Dublé aí galera É moçada Tem longe já tá aqui Ah inocente Vamos que vamos Que lápis Que lápis Que lápis Tô não Tô não Tô não Tem nenhum Mais um Mais um Mais um E essa é boinha Rainha pesca Pega peixe Demais galera Ó O homem Não pega nada Meu Deus Só pega alguma coisa Pelo amor de Deus Pode dar pau Pode dar paulo Ó inocente Viu Ele riu de mim galera Ô pescador de gente sem vergonha Pescador ceboso Lutou até capoeira Mas pegou o peixe Ô meu Deus É inocente esse menino Ó negada Eita porra Galera É pacu Tem condições não Agora deu certo Ó uma varinha Moçada Ó É um pacuzinho Certeza 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 A força tá demais Já tá aqui Ó É ele mesmo Cara do safado Vai pra lá Pra você parceiro Tirar ali Tira ele aí Bandido O cara da peste Pra dar doido Quem morre é ele E veio praticamente sem nada Ai moçada Tava se vestindo no coco Agora ele não veio passar pra minhoca Agora eu vejo que ele coloca a minhoca Ô nó cego Viu Deixa comigo Amarrou a minhoca no anzol Amarrou a minhoca no anzol Moço Ela me se embora Tá bom Ô batendo Ó Ó Pegou um Que lápis o dele O meu é pra cu galera Eu ouvi logo Ô Fabinho Olha aqui Daí a peça que é É só aqui Ó O meu O meu Olha Tá me deixando aí aquele like Pra fortalecer galera A bonita A telhapa do cara ali Olha aí Show de bola Viu da minha isca Do jeito que eu Finalmente pegou alguma coisa Né moço Tava na hora Tava na hora Opa Perdeu 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 Foi ruim Aqui ó Aí galera Fala aí agora Aí agora Fala aí quem é o maioral Foi triste Fala aí galera Quem que é aí o grande maioral Olha o tamanho da telapinha do homem Mas peguei Tá valendo Vai pra vida Pera aí Vai pra vida Bichão Ó Ô briga Tá com o doido Esse é doido Ó Vamos ver o que esse homem pegou agora Peixe na linha Outro pacu É outro Pico de pacas aí Botando pressão Contra a rainha Peça que é Ah já peguei muito mais Nego Os pequenos também Contra Já peguei mais uns Quatro ou cinco pequenos Vai pra vida Aí é Aí sim Vamos ver o que é que dá Filápia Ô briga Ô filápia Sai dele Pensei que era um pacu Porque poxa Pega aí Perdido moçada Tentar competir com rainha pesca Só acaba nisso Desistiu de pescar E tô pegando peixe ainda Epa Tamanha aí moçada Ó Show de bola Vou agachar essa isca Bora pequenininho Só mais esse Olha ele negado A saideira saiu E a tilápia de novo Que da boa Foi simbora Essa foi a saideira mesmo A saideira saiu